E aí meus amigos, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. De início eu peço o seu like, que é algo muito importante para a gente e muito simples. Dá um clique no gostei, caso você seja novo também clica no nome inscrever-se e também ativa o sininho de notificações. Adão Nereu, ex-apresentador do Globo Esporte, morreu por causa de decorrências da Covid-19 aos 62 anos. Ele estava internado desde o dia 24 de dezembro no Hospital Estadual de Bauru, no interior de São Paulo. Adão morreu na terça-feira, dia 5, e a cerimônia de despedida foi realizada na quarta-feira, dia 6. O apresentador, que era nascido em Espírito Santo do Turvo, fez carreira em Bauru, onde foi apresentador durante 15 anos do Globo Esporte na TV Globo Oeste Paulista, atual TV Tem, no tempo em que o programa era gravado na cidade. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos, mais um querido nome no meio artístico que se vai, um querido apresentador, por vários anos, foi apresentador do Globo Esporte, pessoal. Se vocês o conheciam, já ouviu falar dele, deixe aqui nos comentários ou deixe também uma mensagem de apoio para a família. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!